Um motorista atropelou um ciclista no Vale do Aço e fugiu do local do acidente. Por azar dele, uma câmera flagrou a batida e os militares encontraram um fujão que já está preso. O circuito de segurança registra o momento em que um carro desgovernado atropela três pessoas no bairro Vila Celeste, em Patinga. O veículo sobe na calçada e, em seguida, atinge um ciclista, a acompanhante na garupa e um idoso. O motorista, segundo a PM, estava embriagado. Ele fugiu sem prestar socorro às vítimas, que foram atendidas pelos militares e levadas para o hospital. Após intenso rastreamento, a polícia localizou o condutor do carro na casa dele, que foi preso e levado para a delegacia. No sábado, dia 2, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência em que o indivíduo embriagado estava conduzindo um veículo automotor e havia colidido na traseira de uma bicicleta que estava sendo conduzida por um cidadão acompanhado de sua família. E, posteriormente a isso, o indivíduo havia subido o condutor do veículo, subido com o veículo em cima do meio fio e atropelado um outro cidadão que se encontrava no local. A polícia militar esteve no local, prestou os primeiros atendimentos às vítimas, fez a ocorrência e, em rastreamento, localizou o autor, efetuou a prisão, encaminhou para a delegacia de polícia civil, onde o indivíduo foi entregue.